Estamos aqui em Penancheta, né? Se lá atrás eu reclamei de neblina, imagina aqui, então. Intensa, intensa. Mandar quem sabe por que é real, meninão. Mas vê seus videozinhos também. Você passa por aqui direto, né, rapaz? Aí, ó. Hoje é eu que tá passando aqui. Acabou de pagar o pedágio lá de 25, 60. Pedágio caro, né, rapaz? Lembrando a todos que está proibido transitar veículo utilitário com placa comercial na imigrantes. Então é caminhão, ônibus, van e micro-ônibus. Com placa vermelha, placa comercial. Então tem que descer pra lancheta. Não, não tem jeito. O bom é que nós podemos trafegar na faixa da esquerda, né? Os caminhões pesados, carreta, bitrênios, vai tudo na direita. Mas estamos aqui. Aos botina. Vamos começar a descer agora, né? Mas eu vi um video outro dia De um cara vencendo com um jacaré aqui Que perdeu o freio Vou me obrigar a entrar na caixa de brita que tem lá embaixo, lá Deve ter passado um ferreio, viu? Mas estamos aqui, né? Eu vou comprando isso aqui A Baixada Santista Concluí os fretezinhos aqui E bora pra casa Aí eu ouvi falar do vídeo anterior Sobre o tensionador da tranche, né? Eu tinha guardado o original Eu troquei mesmo Porque ele tava fazendo um barulhinho na polia Mas só dava uma Parece que tá mesmo na marcha lenca, né? Não dá mais pra entrar Também pelo Seu tempo de vida aí De uso aí, né? Eu optei em trocar Mas eu não fui feliz com o paralelo, não Esse de fato não valeu a pena Até que tá bom pra descer, né? Tranquilo Uma coisa que eu falo Um carro bom é carro de estrada, meu É mais propício dar problema num carro que você compra Que ficou parado um ano, dois anos Do que um carro que anda todo dia Que o cara cuida Faz manutenção Troca o óleo rigorosamente Do que um carro que fica parado lá com Com o motor Sempre frio Mal é mal, o cara liga o carro Falo isso porque tem um amigo meu que comprou Um 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 Monza 92 Vinho Que coisa mais linda do carro Três anos parado Três anos parado Noventa e cinco mil quilômetros rodado Aí nós falamos assim, né? O carro é zero Muito zero É, é zero Só que nesse período Mal é mal é mal, o carro funcionou O que acontece? As peças internas Resseca tudo, né? Pedação Mangueira O óleo também Já perde também A sua viscosidade Né? E aí ele Pegou o carro Tal Trocou o óleo Trocou a bateria nova Trocou o fluxo de freio Andou só uma semana Começou a rajar o motor Literalmente Teve que fazer o motor Par de baixo Então aquela geral mesmo Então galera Por exemplo Se vocês forem comprar um carro Um utilitário Tudo Não é porque ele tá Com uma quilômetragem meio elevado É que ele tá ruim Sabe? Eu Eu digo pela transit aqui, meu 340 mil quilômetros rodados Aqui, ó Eu não tenho porquê de maquiar Não tenho porquê de De Adulterar Fica coisa aqui Tendo em vista que Isso é errado Tem muito cara que adultera também Quilômetro traz de carro Faz esses baboseiros Tudo aí Pra poder vender logo, né? Mas aqui comigo não tem isso não É que nem eu falei Eu tô Colocando o caminho à venda, né? Eu tenho Todos os documentos guardados Nota fiscal Tudo Tudo que eu fiz Olha lá 340 mil quilômetros E eu tenho Eu tenho uma informação Que obtive na Ford mesmo Com os mecânicos lá Que esse motor aqui Do DuraTorque 2.4 É pra mais de 500 mil Então Porra Digamos que ele tá com 50% só A vida útil, né? E nem turbina Nunca deu problema Já tem muita tranche aí Que deu pau em turbina Tudo Não sei porquê Não sei qual que foi O vilão aí No funcionamento Mas A minha Até hoje Sem novidade Até que tá boa Serra pra descer hoje E outro dia Descer aqui Tá numa fila de carreta Rapaz E o pedágio Eita Pedágio caro 25,60 Puta merda Imagina um A9 Eixo Um bitrem Então Pensa Quanto que esse cara Vai gastar de pedágio Não pensa É fogo É Tá fogo Tá fogo Tá setinha Né? Setinha pra esquerda Opa Tá descendo aqui Tem quinta mesmo Quinta a marcha Tranquila pra descer Lembrando que foi pra trás Acabou Cheita é uma Assada boa Não é ruim Não É que eu prefiro Emigrença Né? Bem melhor Não dá mais Assalto bom Aqui não faria Tá proibido Então Se tá proibido Não vamos Aí se tá Tomar uma mordinha Né? Não tem problema Aí Tá vindo aqui Mendo É Isso aí Rapaziada Subiu o trecho Valeu Valeu